Alô amigos, bem-vindos, mais uma vez a sétima temporada de entrevistas do Disco Voador. Hoje é quinta-feira e a gente tem aqui o Miltinho do MPB4. MPB4, uma das principais bandas do Brasil, né? Começaram lá nos anos 60, naqueles festivais, e estão aí há 60 anos comemorando a pleno vapor com um disco novo, com vários duetos aí que já nascem históricos. E a gente não podia deixar de participar dessa comemoração. Então o Miltinho tá aqui hoje falando pra gente a história do grupo MPB4, contando um pouquinho, né? Porque são 60 anos, então teriam que ser várias entrevistas pra gente contar tudo. Mas contando um pouco da história do grupo e, claro, falando desse trabalho novo que comemora, como eu disse, os 60 anos do MPB4. Aproveitem, enquanto não, começa o vídeo pra deixar um comentário aqui, se vocês gostam do MPB4. Deixe um like, se inscreva no canal, mande pros amigos, ative o sininho, enfim. Eu acho que vocês vão gostar tanto quanto eu. Miltinho, tudo bem? Obrigado por participar. Estamos aí. Vamos lá. Pronto. Um prazer conversar com você mais uma vez. Como a gente estava falando, a gente já tinha se encontrado uma ocasião há um tempinho atrás e, enfim, a gente tinha falado de voltar a fazer uma entrevista quando o MPB4 lançasse esse projeto aí dos 60 anos. E acho que estamos no momento certo. Obrigado. Miltinho, eu começo as entrevistas perguntando sempre a mesma coisa. Queria que você me contasse. Se você se lembra, qual foi a primeiríssima vez que você entrou num estúdio profissionalmente? Num estúdio profissionalmente? Eu tenho a impressão que foi quando a gente formou o quarteto do CPC em Niterói, que era um... O CPC era um grupo que pretendia fazer cultura popular ligado ao CPC da UNE. E lá existia primeiro um núcleo musical. Eu era o único que tocava, tinha algum instrumento, que tinha um conhecimento de música. Então, eu fazia os pequenos arranjos que tinham que ser feitos, cantados, mas o pessoal era bem desafinadinho e tal. E aí fomos desafinando, desafinando, sobramos só eu, o Rui e o Aquiles. O Magro ainda não era. O Magro eu conheci na Escola Fluminense de Engenharia, a gente se encontrou lá. E convidei o Magro para assistir um ensaio do nosso trio. O Magro entrou, formou-se, então, o quarteto do CPC. E aí houve uma... Logo de início, a gente pensou, vamos procurar quem quer gravar o quarteto do CPC e tal. E a gente foi num... Acabamos num... Fizemos uma apresentação, eu me lembro, para a gravadora Odeon, que era o Milton Miranda, o produtor, até me lembro. Ele ouviu a gente e gostou muito do grupo, mas a gente foi... E também fizemos na Philips, na época, a gravadora Philips, também fizemos uma apresentação. E aí as coisas estavam assim, parecendo que iam acontecer. Só que a gente tinha, poucos dias antes dessas apresentações, vamos dizer, desses... Mostra do que a gente tinha. A gente tinha umas três músicas, no máximo, ensaiadas, não tinha mais do que isso. E acabou que a gente foi parar num selo, que era o selo... Como é que é? Sarau. Que o selo era uma sala, que tinha um cara sentado lá, que dizia que era gravadora na época, nem insistia nessa coisa de selo. E a gente gravou o primeiro disco nosso. E aí eu estou lembrando isso tudo, que de fato essa foi... Quer dizer, não era uma coisa profissional ainda, mas se pretendia ser profissional. O que aconteceu é que a gente gravou um compacto duplo, me lembro com as músicas Samba da Minha Terra, uma música minha e do Mago, chamada Vida dos Cem, As Lavadeiras, não me lembro do título da música. E aí o disco saiu, um compactozinho, pequeno, só que o selo faliu. Saiu, o selo faliu, e a gente ficou com os discos. O cara falou, a Dura ficou, se vocês quiserem, ficou esse disco aí. Não sei se eram 100 discos, alguma coisa desse tipo. E a gente foi e fez o seguinte, distribuiu entre nós mesmo, 25 para cada um. E eu vendi esses CDs assim, eu vendi, o Mago vendeu, nós vendemos pela cidade de Niterói, os conhecidos, compra esse disquinho aqui para a gente não ficar no prejuízo. E essa foi a primeira vez que a gente gravou. Eu me lembro até que a gravação, eu não tocava, não toquei violão, foi um músico que a gente conhecia lá em Niterói, que ela tocava muito bem e tal. Então, essa foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar profissionalmente. E tinha o nome de CPC, é isso? Conjunto do CPC? É, o nome era Quarteto do CPC. Era Quarteto do CPC. Entendi. Porque o primeiro disco do MPB4... Quando veio o golpe de 64... Não, é que estou dizendo aqui, era Quarteto do CPC, e quando veio o golpe de 64, foi proibido o CPC, foi proibida a UNE, e a gente ficou sem poder usar essa sigla, Quarteto do CPC, porque isso foi banido, né? E aí, o que aconteceu? A gente tinha que inventar um nome. E como eu e o Magro estudamos engenharia, ficou essa coisa de fórmula, não sei o quê, papapá. E acabou que eu fazia uns, promovia uns na escola de engenharia, eu promovia umas noites de Bossa Nova, até chamava Noites de Bossa Nova. E tinha uns... Não tinha ninguém profissional, o pessoal de Niterói, o pessoal que eu conhecia do Rio, algumas pessoas que eram músicos, cantores e tal. Nós fazíamos essas apresentações, era muito bacana dentro da faculdade, rolava um clima legal. E aí a gente fez uma... Numa apresentação dessa, eu fui assistir o Magro, que tinha um conjunto de baile, o Magro tinha um conjunto de baile chamado Praia Grande, e eu fui ver um... Quer dizer, eu fui na casa de um dos caras do conjunto. E o Magro tocava vibrafone nesse conjunto, era um conjunto de baile. E aí a gente tinha uma apresentação para fazer nessas noites de Bossa Nova, e eu e o Magro conversando, falamos, vamos fazer um... Porque tinha muito... Pouca coisa instrumental, era sempre mais cantores e tal, compositores mostrando música e tal. E aí nós fizemos um grupo instrumental. Eu toquei guitarra, o Magro tocava vibrafone e piano, tinha... O baterista era um amigo do Magro também, que era músico, não era do conjunto dele, mas era um... Bom, fizemos um quinteto, né? E aí nós fizemos o nome de MPB-5. E isso em 1964. E essa sigla não existia. Eu e o Magro inventamos essa coisa de música popular brasileira, que eram as noites de música popular brasileira, noite de Bossa Nova, até o que a gente tinha que dar nome aos eventos e tal. E virou MPB-4. E daí nasceu o MPB-4. A gente pegou o emprestado do MPB-5, falamos, pô, vamos botar... Quando a gente não podia mais usar o CPC, a gente usou o MPB-4. Foi a primeira vez que pintou esse nome que, quando iniciou, era muito... As pessoas reclamavam muito, né? Inclusive, a gente foi... Por meio de... Eu não me lembro quem que nos apresentou ao... Ao Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, né? E ele tinha uma coluna na última hora, uma coluna muito lida, esse jornal era muito lido, né? E nós fomos na casa dele para cantar para ele. Para ver o que ele achava que ele disse que tinha sido indicado e tal. E aí, uns dois dias depois, saiu uma matéria na última hora que era assim... Conjunto... Como era? Estou tentando lembrar o título da matéria. o conjunto de nome que parece prefixo de trem e elogiando assim, não apresenta, não sei o que e tal. E aí, depois, isso aí até virou... Disseram que foi a Aracide Almeida que votou. Mas ela, num programa de televisão, ela falou, né? O arteto parece o prefixo de trem e tal. porque a gente fez um show com a Aracide Almeida logo em 66. A gente... Não me lembro de 65 ou 66. A memória não vai... Tem que pegar nos arquivos. Nós fizemos um show que tinha Baden Power, tinha Aracide Almeida, tinha... Oh, meu Deus. Tinha o conjunto... O grupo Mensagem, que era composto pelo... Tinha o Sidney Miller, a Soninha Ferreira do Quarteto em Si, o Luiz Carlos Sá e outras pessoas, assim, bem que viraram, né? Foram... Depois viraram aí artistas consagrados e tal. E tinha um outro grupo de partideiros. Tinha o Ismael Silva, tinha mais quem? O Regional de Canhoto. E a Aracide Almeida conviveu com a gente muito tempo e ela brincava esse negócio de prefixo de trem, né? E esse nome foi assim. Mas foi assim que nós chegamos na TV Record, em São Paulo, no festival. E em 66, a gente defendeu uma música do Sérgio Ricardo, que era o Canção de Não Cantar. Perdão, Sérgio Ricardo, não. A memória bate. É o Sérgio Betancur, filho do Jacó do Bandolim. Certo. Canção de Não Cantar. E foi uma surpresa porque a gente tinha acabado de aparecer na TV Record, tinham aparecido no programa deles, Regina, no Fino da Bossa, mas era assim, uma novidade, né? Então a gente defendeu uma música que tirou o quarto lugar. Isso na época era um... porque eles classificavam seis. As outras não entravam mais. A gente tirou o quarto lugar nesse festival. E aí foi uma aparição assim que os festivais da Record eram muito, né? Muito visto, né? Todo mundo via a TV Record, assistia os programas que eram gravados, né? Para depois passar em outros dias. A programação da TV Record era muito rica, né? Tinha programa do Aguinaldo Rayol, programa da Elisete Cardoso, programa de Roberto Carlos, tinha um programa de todo mundo, né? E a gente apareceu nesse festival e daí para frente a gente foi praticamente contratado lá pela TV Record e viramos um pé quente de festivais, porque a gente... Onde a gente entrava para cantar era classificado. Logo no ano seguinte, né? O Roda Viva e também os programas, porque aí a televisão, né? Descobriu esse veio dos festivais. Então inventava outros nomes. Tinha Bienal do Samba, que a gente também classificou algumas músicas e tal, com a música do Sidney Miller. E... Bom, lembrar todos é difícil, mas a gente participou de vários festivais, também do Festival Internacional da Canção. E o MPV4, daí o nome ficou consagrado, né? Parou de aparecer alguma coisa assim. Ah, a fórmula. Porque aí apareceu um monte de 004, o Quarteto. O Grupo, tem a diferença. Mas o primeiro LP mesmo do MPV4 foi em 69, só, não é isso? Não. Não? Não. Teve antes? Isso com certeza. Com certeza bem antes. Foi o LP da Elenco, da gravadora Elenco, do Aloysio Oliveira. Claro. É verdade. Eu não estou aqui, não tenho como... Não, e que não foi em 69. Você tem razão. Eu que errei o ano, mas está certo. Uma coisa que a gente sempre se baliza aqui nesse canal são pelas datas, né? E, por exemplo, uma coisa que está rolando, está rolando esse ano, discos que fizeram 50 anos, essa coisa assim, essas datas... Por exemplo, em 1974, o disco Palhaços e Reis... Palhaços e Reis. Tem uma música sua, cara, que eu adoro, chamada Nosso Mal, parceria com o Maurício Tapajós, né? Isso, isso. Na minha parceria, eu e o Maurício só. É. Eu fiz questão de pontuar algumas coisas que você escreveu, entre as minhas favoritas, entre as que eu mais gosto, claro, e te pedir para contar a história dessas... Não sei se lembra a história dessa música, por exemplo. É, olha só. O Maurício Tapajós, um grande amigo, um grande companheiro, um tremendo compositor, e ele era um cara engraçado, gordão, assim, estava muito risonho, falastrão, falava alto. E ele morava em frente à minha casa. Nós morávamos ali no Leblon, na Avenida Taúfo de Paiva, e eu da janela, a gente morava no segundo andar, ele morava no terceiro, do outro lado da rua. E a gente... Não me lembro aonde a gente se conheceu, mas... Ah, sim. A gente já se conheceu quando nós fizemos o... participamos de um show de uma chamada ópera, do Hermínio Belo de Carvalho, músicas do Maurício Tapajós com letras do Hermínio Belo de Carvalho e do Cacaso, que era João, Amor e Maria. E esse... Nós fomos convidados para ser o... Vamos dizer assim, conduzir musicalmente... Ah, e a Bete Faria também. Bete Faria, assim, aqui, aqui. Cécio Thierry, tinha uns... uns... atores, assim, e a gente fazia mais ou menos a parte musical. Eles cantavam poucas coisas, a gente era, assim, os quatro pescadores da ilha e tal. E foi lá que nós conhecemos o Maurício, né? Aquele que... indicou a gente para... para fazer essa peça, João Amor e Maria. Esse disco até foi gravado, existe esse disco, com as músicas do... do show. E o Maurício, exatamente, nós começamos, viramos amigos, fomos morar, estávamos morando perto um do outro, e a gente ficava sempre juntos, né? No violão, cantando, descobrindo música, passando a harmonia, curtindo a harmonia de João Gilberto, ele gostava muito de João Gilberto, mas ele era um cara muito ligado ao samba também. E daí a gente... Era um momento difícil da vida brasileira, né? De 74, nós temos até um disco que eu acho que é esse de 74, que você falou do Palhaço e Reis? Sim, é. Eu acho que tem um... Antes, que é o Cicatrizes. Sim. Não me lembro se o Cicatrizes é antes do Palhaço e Reis, eu acho que sim. Que foi um momento muito difícil aí da vida política do país. Então, existiam essas coisas. A gente estava lá, eu comecei com esse... Mostrei para ele o samba, o início que eu tinha feito, que eu acho que eu não me lembro que você falava, é, faz muito tempo que a gente esteja, já não há mais carnaval. O tempo passa, esse silêncio, mas aumenta o nosso humor. A alegria está distante, é preciso alguém que cante para lembrar quem esqueceu. Só que aí eu parei, não tinha mais nada. Eu falei, Maurício, estou com o samba aqui, vamos mexer, começamos a mexer a partir daí e surgiu o nosso mal. Eu também gosto muito desse samba. Tem uma gravação que é... A gravação do... Depois tem a participação do quarteto em si, É um samba legal que a gente, de repente... Ele é muito datado, né? É o tal negócio. Era um momento, eu não sei se agora, assim, de repente, seria um... Vamos dizer, ele estaria inserido nesse contexto. Eu acho que não. Mas naquela época foi um samba bacana que a gente fez que valeu a pena. Para as pessoas não brigarem comigo, Miltinho, o primeiro LP que vocês gravaram pela elenco é de 66. Eu errei por três anos. Me desculpe. Em 72 saiu Cicatrizes, que é uma música sua também, com o nosso Paulo César Pinheiro. Essa música aí, ela é... Para mim, ela é, vamos dizer, icônica. Sim. Porque foi a primeira parceria que eu fiz com o Paulo César Pinheiro. Eu... Na cara de pau, eu tinha... Eu vim acompanhando o Bada em Pau, e tal, e vi que ele tinha feito o cantor de Talapinha, aquela música do que ele defendeu no festival, e ele apareceu, ficou aquela coisa de Bada em Pau e Paulo César Pinheiro, e tal, não sei o quê. Aliás, o nome da música nem cantor de Talapinha, não, como é que é? É Lapinha, né? Eu acho que é Lapinha. É, me pega, não é Lapinha. Calciar, colote, e põe... Falei, pô, esse cara é bom demais. Ele tinha 17 anos, eu acho, quando fez essa música, 17, 18 anos, alguma coisa desse tipo. E aí eu soube que o Bada em Pau eu estava gravando num estúdio aqui no Rio de Janeiro, eu falei, eu vou lá nesse estúdio e vou levar uma fita, na época, fita cassete, e vou entregar para o Paulo Empinheiro na cara de pau. Ele não me conhecia, quer dizer, podia ser até que conhecesse o MPV, eu não tinha uma visibilidade tão grande. Aí eu fui lá no estúdio, falei com ele, ele estava lá, gravando um disco do Bada, não tinha umas músicas, né? E eu falei com ele, Paulo, eu sou o Miltinho, do MPB4, não sei o quê, tem duas músicas aqui que eu ia mostrar para você, se você gostar, fizer essa letra, na cara de pau, assim, ele falou, tá legal, eu vou levar para casa, obrigado. E as duas músicas que eu mostrei foram cicatrizes e o de palavra em palavra. Ele passou assim, acho que uma semana, ele mandou para mim que ele não, ele escrevia a letra, escrevia a letra e mandava, entregar, sei lá, correio, qualquer coisa, e ele mandou num papel, um lado era cicatrizes, do outro lado, de palavra em palavra. Então, foi a parceria com o Paulinho, começou com esses dois sambas, né? Inclusive, o de palavra em palavra foi uma coisa que eu, que eu, quando fiz a música, eu remetia muito a coisa da bossa nova mesmo, sabe? Cicatrizes não, era um samba mais, samba tradicional, vamos dizer assim. E o de palavra em palavra é uma coisa mais, mais João Gilberto, tal. E ele sacou exatamente isso, fez uma letra muito bacana, que a letra tem uma história, ela conta uma história de amor, mas que é só com frases das músicas do João Gilberto. E aí eu me lembro que a gente foi defender essa música, o MPB4 foi defender essa música num festival em Juiz de Fora e ela não foi classificada porque um dos jurados disse que era plágio. Ele não entendeu a jogada. Ele achou que era plágio, porque amanhã tão bonita amanhã e muita calma pra pensar. Todas as letras do João Gilberto, dos vários, de várias gravações dele. Então essas duas músicas são marcantes pra mim como compositor. Você conheceu o João? Eu acho que eu vi o João uma vez, mas não tinha coragem de falar com ele. Quer dizer, eu vi no teatro um programa do... eu acho que era o programa do Chico e Caetano, eu acho que uma vez que ele foi, que ele cantou junto com a Rita Lee. Não me lembro direito se era o programa do Caetano e o Chico. Mas eu vi uma vez porque a gente estava fazendo show no Canecão, show com o Chico Buar, que era Chico, o MPB4, Isaac Karabischewski e um orquestra sinfônica e a Mocidade Independente de Padre Miguel. Esse show ficou quase seis meses em paz, no Canecão. E eu me lembro que tinha um coro feminino, que era a Miúcha, eu acho que a Dorinha, que depois foi para o Quarteto em Si, e acho que tinha uma outra cantora, não me lembro direito quem era, não me lembro direito, acho que Regininha, uma que cantava também. E aí, quando acabou o show, a gente estava na porta lá do Canecão, naquela na porta que tinha na época que os carros entravam lá, sabe, e aí o João Gilberto tinha ido buscar a Miúcha, ele estava num carro parado assim, dentro do carro, a Miúcha falou, peraí, então, isso foi alguma coisa para ele, que estava conversando, ele estava conversando, e eu me lembro que eu ouvi bem de perto, assim, me deu vontade de ir lá, de lá para aquele, cara, se fosse foda. Eu queria só dizer para você, todo mundo deve ter dito isso já, né? Miltinho, você citou algumas vezes ao longo desse papo o Quarteto em Si, e tem um disco do Quarteto em Si, lançado em 1978, chamado Querelas do Brasil, um título ótimo, né? Querelas do Brasil, e esse disco virou super cult, né? As pessoas de gerações posteriores, da minha geração, e até pessoas mais novas, têm procurado esse disco por conta da sonoridade, é um disco que, na minha opinião, é um pouco diferente do que o Quarteto em Si já tinha feito, e você toca nesse disco. Sim, sim. O que você lembra dessa gravação? Olha, da gravação, eu me lembro que a gente fez o show com o Quarteto em Si, o Cobra de Vidro, que era o... Nesse show foi lançado o Angélica. Sim. O Quarteto em Si gravou pela primeira vez, em 1977, ou 78, não me lembro direito. Agora, esse, o Querelas do Brasil, eu não me lembro de eu ter tocado. É, rapaz, você está lá na ficha. É mesmo? Que música? Só que, não diz qual, mas está lá o seu nome, Miltinho. É mesmo? É. E é um disco que ficou marcado, né, cara? Esse disco, é um disco ótimo, mas, assim, eu acho que dos discos do Quarteto em Si, é um que, nessa onda de redescoberta de discos, assim, dos anos 70, 60, é um disco que ganhou uma sobrevida, assim, muito interessante. eu acho maravilhoso. O disco lindo mesmo. O samba do Maurício e do Aldir é muito lindo também. Agora, eu não estou me lembrando, de repente, eu estou achando que eu estou falando de uma gravação, porque eu estou falando do Angélica, que foi gravado porque eu estava no show, o Quarteto em Si, gravou, mas, porque esse show foi gravado ao vivo, ao vivo no teatro, ao vivo no estúdio, assim, tipo, o show sai, sai direto, não para, tal, e a gente gravou. Eu me lembro que eu tocava violão e o Luiz Cláudio Ramos também tocava, no Angélica. Sim. Mas eu me lembro de quando eu nunca era lá no Brasil, eu acho que o violão normalmente era do Luiz Cláudio, só assim. É, tal o nome de vocês dois. Engraçado, eu não me lembro que música, que se não é o Angélica, porque o Angélica que eu gravei, de violão, eu acho que foi a única coisa que eu gravei com o Quarteto em Si. que até eu acho que tem uma outra música minha nesse disco, que é uma música minha e do Paulo César Pinheiro. Talvez você haja de caso pensado por mim essa sua atitude você vai mudar o que já está mudado e o que já está mudado eu não quero que mude. Essa música tem o violão do Luiz Cláudio, não sou eu que estou tocando na gravação, então deve ser o Angélica mesmo, viu? Mas a coisa boa dessa entrevista é que além do papo você está cantando, né, cara? Então já valeu já valeu o nosso o nosso tempo aqui. Vamos falar do Angélica então, cara, você já contou essa história algumas vezes, mas não tem como a gente não falar dessa música. Você mencionou quando a gente estava falando de 1974, um período difícil e a Angélica vem a partir de uma das vítimas desse período difícil, né? Exatamente. Bom, essa música, o que aconteceu com ela foi o seguinte, a gente, depois que a gente nasceu praticamente na TV Record, lá a gente conheceu o Chico, né? E exatamente nesse disco que você falou quando você se enganou que era de 69 e era de 66, nesse primeiro disco do MPB4 lançado pela elenco, pelo seu elenco, nós temos quatro músicas do Chico. A gente conheceu o cara e falou, pô, esse cara tem que gravar tudo dele. E a gente praticamente lançou o Ole Olá, mas a Nara, porque a gravadora, a Nara era muito mais importante que o MPB4. Aliás, saudade da Nara, convivemos juntos, fizemos show juntos, maravilha. Tremenda cantora, tremenda artista. bom, e saudade da Nara. E aí, o que aconteceu? Nós gravamos o Ole Olá, gravamos Juca, gravamos Tereza Tristeza e essa outra quarta não vou me lembrar, vai ficar difícil. Mas eu digo o seguinte, então, a gente viajou, começou a viajar com o Chico, fazendo shows, fizemos o primeiro aqui no Rio de Janeiro, na Boate Arpeggio, fizemos show que era, tinha o nome do show, tinha um nome que, aí o Chico ganhou com a banda e o nome do show mudou, era uma boate de via cheia para ver a banda passar. Mas isso aí saiu um pouco do que você perguntou. e a gente começou a viajar muito, fazer shows juntos pelo Brasil e eu sempre tocava a melodia do Angélica no violão e o Chico sempre dizia que música bonita, não sei o que. E, logicamente, que eu era um compositor que eu, ao mesmo tempo que acho que foi uma... nós estávamos no momento certo, na hora certa, aparecendo junto com essa geração maravilhosa de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento um pouquinho depois, Ivan Lins, mas Geraldo Vandré na época. E o que aconteceu? Eu compunha, mas eu não tinha nem coragem de mostrar para os meus companheiros do MPB4, porque, pô, não dava para competir, né? Então, sempre que o Chico elogiava a música, eu dizia, faz uma letra aí, Chico, pô, bota uma letra nessa música, eu vou pensar, não sei o que, em nada. E essa coisa rolou muito, muito tempo, porque a gente viajou com o Chico de 68, mais ou menos, até 67, eu acho, 67, até 72, quando o Chico disse, não quero mais fazer show, detesto palco, não sei o que, e tal. E ele, nós falamos, pô, Chico, vai parar? Não, ele falou, não vou parar, não, vamos continuar aí, eu só não quero fazer show. E aí, ele logo, a partir disso aí, até ele fez dois textos junto com a gente, assim, uma tempestade mental, né, que era o texto do MPB4, do Chico Buarque e do ator Antônio Pedro, um deles, República do Peru, depois nós fizemos República do Bunga, que aí era com o Rui Guerra também, entrando na parada. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ficou esse tempo todo, esse ato aí, que não se falou mais no Angélica, ele não fazia show mais, não ouvia Angélica, aí um dia, exatamente no show Cobra de Vida, ele me ligou, me ligou, quer dizer, eu estava sempre com o Chico jogando bola, a gente jogava futebol lá no campo dele, no Politeão, e ontem as ocasiões também, aniversários de família e tal, a gente era ligado, e aí ele me ligou e falou, meu time, você lembra de uma música que você falou, que era assim, sabe, ver se é assim a métrica da música, aí ele cantarolou, sem a melodia, ele não sabia direito, porque a Civa do quarteto em si tinha pedido a ele uma música, e ele falou para mim, cara, não tem música nenhuma, então eu tenho que fazer, e a Civa era, tipo, tem que fazer mesmo, Chico, você não pode deixar de fazer, isso aí tem que lançar, naquela época, os artistas, os intérpretes, gostavam, quer dizer, gostavam, corriam atrás dos compositores, porque os compositores não gravavam naquela época, depois que passaram a gravar, Caetano, Gil, começaram a fazer disco, todos, todos viraram cantores, ótimos, felizmente, mas não tinha isso, isso antigamente, o intérprete, tinha que, então, o Chico me perguntou isso, e fez o Angélica, e era o momento, exatamente como você lembrou, o momento anterior, o filho, o Sturte, o filho da Zuzulange, tinha sido assassinado, e só que ela corria atrás do corpo, queria ir em tudo quanto é lugar, nas unidades militares, todas aí, e tal, correndo atrás, e o pessoal estava, porque ela, e viajava muito, porque ela era uma estilista muito famosa, de forma internacional, e ela ia muito para os países aí, e botava a boca no trombone, denunciava mesmo as atrocidades todas que aconteciam aqui, pela ditadura, até que um dia ela entregou esse, uma carta, um bilhete para o Chico, ele não estava em casa, ela foi na casa dele, isso eu vi outro dia, em uma entrevista ele falando isso, acho que foi isso, ele não estava, ela foi na casa dele, deixou um bilhete para ele, dizendo que se acontecesse alguma coisa com ela, tinham sido, acho que ela estava sendo ameaçada, eu estava com medo, então, e aí foi o que aconteceu, houve aquele acidente provocado, e aí ele ficou com essa coisa na cabeça, ele estava com a música, era 77 ainda, quer dizer, 76 que ela morreu, eu acho, 76, e o show foi em 77 ou 78, mas ela, já era uma música pedida para o disco do Quarteto em Si, que saiu antes do show que nós fizemos, o Cobra de Vida, a Exo Angélica está no Cobra de Vida, não está no Querelas não, não, está no Querelas sim, tem no Querelas, pelo menos no Querelas tem sim, e a outra música que você, que é a sua no Querelas, é a Última Cena, então, exatamente, a Última Cena foi essa que eu cantarolei um pouquinho, exatamente, e o Chico queria gravar em 81, não é? É, o Chico só gravou no Amanac, o disco dele do Amanac, e nós gravamos, o MPB4 gravou, a primeira gravação do MPB4 dessa música, foi no show Bons Tempos, com o texto do Milô Fernandes, que aliás, a capa desse disco é genial, não é? Maravilha, não é? Aquele cara, além de um tremendo escritor, e compositor, ele era desenhista, fazia umas coisas muito boas, não é? Mas aí foi, o Angélica foi feito dessa forma aí, e eu ainda continuei, quando encontrava nas peladas de futebol, e eu dizia, Chico, você não vai gravar, cara? Você, pô, faz a música junto com você, você grava todo mundo, não grava a minha música? Aí ele me presenteou com esse Amanac, aí gravou uma gravação linda dele, nessa gravação eu toco violão, nessa gravação eu toco violão, é um arranjo do, quer dizer, não tem nem muito arranjo, eu violão, novele, de contrabaixo, e o Luizinho Avelar, de teclado, piano. Miltinho, talvez essa pergunta que eu vou te fazer, seja a mais específica, e talvez a mais inesperada, eu acho que eu nunca vi você comentando, sobre isso, acho que nunca ninguém te perguntou isso, mas vou perguntar, não sei se você ficou sabendo, mas há uns dez dias, é bom avisar que nós estamos gravando essa entrevista dia 6 de agosto, apesar dela só estar sendo publicada em setembro, nós estamos gravando com quase um mês de antecedência. A coisa de uns dez dias atrás foi lançada uma música, um single coletivo, de várias pessoas, vários cantores se reuniram, para fazer uma gravação que visa arrecadar fundos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. 40 anos atrás, 39 anos atrás, para ser mais específico, você participou da gravação pioneira no Brasil, que teve esse viés de ajudar uma causa, que foi a gravação do Chega de Mágoa para o projeto Nordeste Já, uma gravação que certamente deve ter sido inspirada no We Are The World, que foi gravada anos antes, mas que no Brasil foi a pioneira. Você estava lá, tem o seu nome no compacto, junto com dezenas de outros artistas, e pegando o gancho nisso que aconteceu há poucos dias, eu queria que você se lembrasse, nos contasse um pouco do que você lembra daquela gravação, deve ter sido um momento interessante da sua carreira, né? Olha, foi uma coisa assim que... O mérito maior desse projeto Nordeste Já foi do companheiro Aquiles, né? O Aquiles, na época, era o presidente do sindicato, e entre outras medidas que ele fez, várias dessas, ele encasquetou com esse negócio, vamos fazer um show com todos os artistas, todos. Tipo assim. E foi o que aconteceu, eu não me lembro se foram dois ou três dias de gravação, num estúdio lá na Barra da Tijuca, que era o estúdio, acho que, do... do Hermes. Hermes é um cara que foi do conjunto O Quarteto. E ele depois, ele era, eu acho, engenheiro, deixou o negócio de música, e comprou um estúdio aqui no Rio. Montou um estúdio. E, olha, estava todo mundo da música popular brasileira, estava lá. O Aquiles teve esse mérito de congregar todo mundo num objetivo, e, além disso, foi uma coisa que tem muito... Outro dia, mesmo assim, curiosamente, eu assisti, estava procurando uma coisa para ver de noite, assim, que eu vou montar, e resolvi ver o vídeo do documentário do We Are The Old. Fazer. E é uma coisa bem dissimilar mesmo do que aconteceu, né? No caso, lá, os caras, coincidiu a data que um estava lá em Los Angeles, o outro estava também, não sei quem veio daqui, o outro veio de lá. Esse clima que teve aqui também foi isso, porque tinha gente que não morava no Rio de Janeiro, quer dizer, não saberia indicar quem, mas, de repente, estava lá. Todo mundo, logicamente, que o Rio era centralizador nessa coisa da música no Brasil, né? Mesmo os nordestinos, vamos dizer, Elba Ramalho, Fagner, Alceu, essas pessoas estão tão presentes, né? Zé Ramalho e tal. Agora, Tom Jobim, Tim Maia, Roberto Carlos, sem falar, vou esquecer alguém, porque eram tantos, todos os compositores estavam lá, compositores, artistas e tal. E tem até uma passagem engraçada que o Tom ainda não tinha confirmado que ia e tal, não sei o quê. Aí o... Não sei se foi assim, se a coisa aconteceu mais ou menos assim. Então, o Maurício Tapajós, parece que ele estava num bar e viu o Tom chegar. E o Tom, ele chamou para lá, Tom, vem cá, está no suqueta. Ele falou, você está também nesse negócio? Alguma conversa desse tipo? E mandaram o recado para o Aquiles, olha, o Tom disse para esperar um pouquinho, eles estão tomando um whisky aqui no bar aqui em frente. e tal. Mas depois ele apareceu também lá. Me lembro também do Roberto Castro, que a chegada dele, e tem todo mundo aí, está parado, tremendo e tal. Tim Maia, as coisas assim, estreitas, mas juntou todo mundo. E foi um momento assim de... Primeiro que a música era muito boa também, e as pessoas também cantaram, mas era aquela coisa, não é imitando, mas o projeto era exatamente a mesma coisa lá do Real de Ludo, juntar os artistas todos em uma causa, que foi um negócio bonito, porque o Aquiles também depois, esse projeto era o seguinte, o compacto foi gravado, e ele teve a ideia de vender em todos os... Eu não me lembro se era... Todas as agências da Caixa Econômica, acho que era da Caixa Econômica do Banco do Brasil, não me lembro direito. O Aquiles tinha umas ideias maravilhosas, quando o presidente do sindicato, ele congregou muita gente, e juntou, foi muito agregador no lance dele. Quem sabe, quem sabe ano que vem, não fazem um documentário também dos 40 anos do Chega de Mago, Pô, seria bacana, seria bacana. Miltinho, você gravou vários discos solo ao longo da tua carreira, em paralelo com o MPB4, nesses discos você tem vários parceiros que não estão na discografia do MPB4, e eu queria saber se gravar discos solo é uma forma de... uma terapia, vai? Como é que é a tua relação com a tua discografia solo? Olha só, um pouco corrigindo você, não são vários discos solos, eu tenho dois discos solo, na verdade. Um disco é o Nilman Lemulense, que foi o primeiro disco. Quando você pensa assim, esse disco foi feito da seguinte forma, eu tinha vendido uma casa minha, que eu precisei vender, até eu vendi para o Clayton, da dupla Clayton Pedir, que mora lá nessa minha ex-casa até hoje, de vez em quando nos encontramos lá, e eu, entre outras coisas, vendi a casa porque estava com problemas. E aí sobrou uma graninha que eu falei assim, pô, eu vou gravar um disco. Aí o Nego falou, tu está maluco, cara, não tem gravadisco, vai ser caro. Eu falei, não, meio que investir uma grana, parte dessa casa, investir em gravar um disco. E foi um disco gravado de uma forma que naquela época, primeiro, os músicos não estavam... estavam músicos de gravação, quase não estava no estúdio, não estava tendo música, sei lá, algum momento da música brasileira que estava mais. E eu me lembro que eu chamava os participantes, assim, quem era o produtor era o Paulinho Albuquerque. E o Paulinho Albuquerque, junto comigo, tivemos a ideia, eu falei com ele, eu quero gravar, de alguma maneira, chamar músicos que eu admiro. Ah, mas o cara não vai querer gravar, ele ponderando. De repente, não, só quero gravar com fera. Nada contra os outros músicos, eu queria gravar. Então, foi uma coisa que eu escolhi, aí fizemos um esquema de chamar os músicos, esses músicos maravilhosos, para gravarem duas faixas, para ele não ir gravar só uma faixa, naquela época tinha essa coisa. Então, eu chamava, assim, por exemplo, na primeira, uma das gravações, eu chamei o Nico Assunção, uma admiração muito grande por ele, não sei o quê, e ele foi lá e gravou duas músicas. Jaquim Morelhembaugh, foi lá e gravou duas músicas. E fiz esse esquema, assim, e fui gravando as minhas músicas, mas eu pagava aos músicos na hora que acabava a gravação. Eu tinha uma conta num banco, que era do lado do estúdio, eu dizia, está aqui, era cheque, fazia o cheque, dizia, pode receber lá na boca do caixa, no banco, porque não é, não demora 15 dias, não. E foi um disco bacana, quer dizer, é o que você vai perguntando, eu investi nesse primeiro disco, que chamava-se Nilma Lemolência, que era, esse disco só foi feito com, só eram músicas minhas. A única música que não era minha foi a que deu título ao disco, que era o Nilma Lemolência, foi uma música que eu, meio que ouvia muito uma música chamada Bayão Diana, uma música italiana, que era de um filme chamado A Mulher do Rio, não sei se não, um negócio desse, e que era, tinha um momento que era Silvana Mangano, uma atriz italiana famosa na época, que ela aparecia tomando um banho de cachoeira e tal, e tinha um baião, que era um baião italiano, que era Aí eu peguei isso aí, transformei em uma bossa nova, que eu fiquei com essa música, desde garoto que eu vi esse filme, essa música eu nunca mais esqueci, lembrava mais desse pedaço, desse trecho da melodia. E aí eu fiz, levei uma em bossa nova e mostrei para o Aldir, o Aldir Blanc foi e fez essa versão, uma versão livre, que não tem nada que ver com o filme, nem com nada. E era a música que deu título ao disco. Mas só que nesse disco tinha uma música também, que era uma música que eu fiz a versão, o português, que era a música do Silvio Driggs, compositor cubano, que era Por Quem Merece Amor. E depois que o disco saiu, o Neil Malemolence, a música que marcou nesse disco foi Por Quem Merece Amor. E chegou um momento que eu me lembro que o Gilson Peranzetta, que fez os arranjos do disco, ele falou, pô, tinha que ter posto esse título aí, cara, é muito melhor do que o Neil Malemolence. Porque o Neil Malemolence eu tinha que explicar para todo mundo. Eu me lembro que eu fui no programa do... do... Oh, meu Deus. Esqueci agora o nome dele. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, mas que nome horroroso desse seu disco. Como é que pode fazer um disco e chamar esse? Era o... Aquele estilista? Oh, meu Deus. O nome dele? Clodovil. Clodovil. É. Mas como é que você pode fazer um disco e botar esse título? O que quer dizer isso? Ele tinha razão, viu? Segura, cara. Não era para ser título de música, título de disco, né? E bom, e também o disco seguinte, eu tinha muito contato lá com a... Ser de Niterói, Niterói Discos, e foi feito lá pela Niterói Discos. Aí não era uma coisa assim, vamos dizer, que eu estava bancando tudo. Sim, sim. Que foi o segundo disco solo. E depois teve um outro disco que foi um duplo, um CD, um disco, dois CDs. o Nil Malemolência e o Enigma, que virou Por Quem Merece Amor. É o nome do disco que tinha esses dois, que foi feito pela... a Cristina Saraiva, que é uma compositora também. E a Cristina tinha um selo chamado TIE. TIE, não de gaúcho, não. TIE mesmo, né? E depois esse selo dançou aí e tal, mas ela... E tem esse disco que é do selo dela. Depois disso eu não gravei e estou... Esse ano, coincidentemente até, eu estou... Estar em preparos desse... De um novo disco solo que tem também uma participação com vários compositores queridos aí e importantes na minha carreira. Então, tem... O problema vai ser escolhido. Tem muita música, teve esse ato todo aí. Teve um momento da pandemia, que todo mundo compôs muito, todo mundo tocou muito, né? Foi o que deu a válvula de escape para quem... Eu tenho a impressão que os artistas tiveram uma... Quer dizer, era muito mais... Não é mais fácil, mas tiveram uma válvula de escape para aquele momento tão difícil que era pegar o violão e ficar tocando e pensar em outra coisa, no que podia, não se podia sair. Era uma coisa horrorosa. Bom, isso já passou e exatamente rendeu. Logicamente que tem músicas que não foram feitas nesse período, músicas antigas e tal. Mas foi um momento que eu criei muita coisa. E para encerrar, Miltinho, eu não posso deixar de comentar o lançamento dos 60 anos do MPB4, né? Saiu um CD, né? Um CD mesmo, físico, como a gente gosta, como tem que ser. E, assim, com participações incríveis. Tem o Chico Buarque, tem o Francis Haim, tem coisas maravilhosas ali. O meu ainda não chegou, mas já comprei no site da Biscoito Fino. E queria que você me contasse, comentasse sobre esse projeto, como é que está sendo recebido. Vocês já fizeram um show aqui no Rio e acho que vai ter outro agora em setembro, né? Isso. Bom, esse disco, a gente pensou, não me lembro de quem saiu a ideia, mas foi uma ideia que na mesma hora vingou, né? Todo mundo curtiu muito. E começamos a pensar como é que a gente seria, quem que a gente convidaria? Porque a ideia era que fossem compositores, compositores amigos, quero dizer, tinha uma relação mais íntima, em algum momento uma relação íntima. E, logicamente, não podia faltar Chico Buarque e tal, e vários outros que depois eu vou nominar aqui. O que aconteceu foi que a gente não queria, a gente não sabia direito se a gente chegava com a música e dizia para ele, eu queria que você participasse do disco junto com a gente, cantar, porque a ideia era cantar músicas que o MBV4 nunca gravou. desses compositores não podia ser música, assim, ah, vamos cantar, chegar para o, sei lá, para o Chico, vamos gravar tal música. O próprio Angélica nunca tinha sido gravado, nem pelo Chico, não tinha sido gravado pelo MBV4. Sim. Quem cantava no MBV4 era eu. Então, não tinha gravação do MBV4, o MBV4 cantando. Então, quando nós perguntamos, por exemplo, nós dizemos, bom, vamos fazer o seguinte, deixa o compositor escolher. Aí chegamos para o Chico, foi um dos primeiros, Chico, a gente vai fazer um disco assim, a César, um tempo aí. Qual música você gostaria que a gente cantasse? Angélica. Então, foi ótimo, porque a partir daí a gente começou, Paulinho da Viola. Aí a gente chegou com uma sugestão, ah, pô, Paulinho, a gente adora o teu samba, a gente estava até pensando em dar o nome do disco de... como é que é? A frase de final dela. Pô, me esqueci da frase, meu Deus do céu. Bom, deixa eu falar, depois eu lendo, no caminho aí eu lendo. Aí fomos perguntando a todo mundo qual música que gostaria que cantasse. Algumas a gente chegava já com a ideia, né? Como foi, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. A gente queria que o disco fosse esse o título, né? Da música dele. E aí fizemos isso com todo mundo. O Alceu, ele sugeriu, por exemplo, o João Bosco sugeriu também, o Francis também foi uma sugestão dele. Quer dizer, a gente chegava com duas, três músicas e o Edu Lobo também sugeriu a música que a gente gravou. Deixa eu ver quem mais que tem. O Cleito e o Cleidira, a gente tinha feito um trabalho com eles cantando essa música Paz e Amor, na pandemia, que a gente gravou um vídeo, cada um na sua casa cantando. E o Ginga, o Ginga também foi uma música que a gente sugeriu cantar. Deixa eu ver quem mais que faltou aí. Deve ter faltado muita gente. Paulinho, Chico, João, Francis, Cleito e o Cleidira, Cacete, Alceu, não sei se eu falei todos. Dori, pô, Maestro Dori Caim. Também essa aí nós chegamos, ó, ah não, essa aí o que aconteceu foi que o Paulera, nosso companheiro de MPB4, ele tinha feito um arranjo já uns dois, três anos antes que ele gostava muito dessa música e fez um arranjo do cantador. a gente foi até no estúdio e gravou e gravou assim para um amigo da gente que tem um selo que tem um selão, tem um site que ele colocou lá no site. E aí o Paulera pediu ao Dori que a gente cantasse o cantador que ele ia fazer, quer dizer, rever o arranjo e tal e fazer. E foi muito bacana que eu... E aí a partir daí a gente gravou essa música do Dori e também foi ele que participou do lançamento do primeiro show do lançamento do disco, de 60 anos, foi no Teatro Riachuelo, foi no dia 10 de julho. E o Dori foi uma participação especial, foi muito bacana cantar com ele. Lindo, maestro, maravilhoso. Miltinho, como esse disco é um descaço, eu já ouvi na internet e acho que é um candidato a um dos grandes discos do ano, eu faço questão de dizer aqui a lista das músicas juntamente com os intérpretes. Notícias do Brasil, MPB 4 e Milton... esqueci do Milton Nascimento, o cantador... só interrompendo você um instante, o Milton foi uma das pessoas que não pôde gravar com a gente no estúdio, porque por causa do estado de saúde dele, então ele pediu que ele gravasse no estúdio dele, na casa dele, com o técnico dele e tal, que tudo bem. E ele gravou, nós nem sugerimos nada, ele gravou a música inteira na casa dele lá e depois a gente foi montando com a voz dele, a gente montou algumas coisas, porque ele está com a voz muito debilitada, não era uma coisa que podia se colocar assim, era um respeito que a gente tem com o artista, que é artista, então ele é muito debilitado, mas ele se esforçou, cantou junto com a gente e no momento que a gente deixa ele solando nessa música Notícias do Brasil, a gente meio que canta perto dele, mas no fundo, dá para perceber que é ele que está solando, mas a gente segura junto com ele e foi uma participação maravilhosa. Outro foi o Alceu, que estava no Nordeste, teve que gravar lá mesmo e o Toquinho também, que estava em São Paulo, que mora em São Paulo, o resto todo mundo era daqui do Rio, foi fácil. Então, para o pessoal que está nos assistindo, vou ler a lista de músicas aqui juntamente com os convidados. Notícias do Brasil, MPB4, Milton Nascimento, o cantador MPB4, Dori Caymmi, Preta Portê de Itafetá com o João Bosco, Caso Encerrado com o João Bosco, Velas e Sadas com o Ivan Lins, Caso Encerrado com o Toquinho. Olha só, então no site da Biscoito Fino, no site da Biscoito Fino, atenção, está dizendo o João Bosco. Estou olhando aqui no site da Biscoito Fino, a culpa não é minha dessa vez. Ah! Velas e Sadas com o Ivan Lins, Dança do Corrupião com o Edu Lobo, Angélica com o Chico Buarque, Catavento e Girassol com o Guinga, Coisas do Mundo, Minha Negra, Paulinho da Viola, Na Primeira Manhã com o Alceu Valença, Paz e Amor com Cleiton e Clédir, e encerrando o disco Parceiros com o Francis Raim. Como eu disse, o disco em CD, olha só, maravilha, está à venda no site da Biscoito Fino, e eu, se fosse vocês, comprava, porque está demais. A gente queria LP, viu? Também. Eu também? Quem sabe? O Miltinho, então, para encerrar, vai ter show dos 60 anos do MPB4 no Teatro Rival, em setembro, não é isso? Teatro Rival em setembro, exatamente. Com convidados também ou não? Sim, vai ter convidados, mas aí já é uma sequência de trabalho que o MPB4 faz. A gente faz há muito tempo isso, chegamos até a... O ano passado, a gente pensou em fazer juntos, eu, o Aquiles, a Cristina Saraiva, o Hugo Supman, fizemos um grupo que se propunha exatamente a abrir um espaço que era o... Em Frente, chamava-se o grupo Em Frente, que queria dizer exatamente isso, para você dar espaço para os cantores que estão aparecendo, para os cantores que não têm visibilidade, necessariamente, não jovens cantores ou jovens compositores. E a gente... Isso aí é uma coisa que o MPB4 fez a vida inteira durante esses 60 anos. A gente fazia show, chegava na cidade, perguntava quem era o cara que estava aparecendo, e o cara participava da abertura do show. Então, nós fizemos muito isso. E o ano passado inteiro, todos os shows nossos, fizemos vários convidados. e continuando nesse show, quer dizer, no de 60 anos já era uma coisa só do Dori, uma participação super especial. Nesse aí, a gente vai ter no... Eu não me lembro se é dia 16 e 17... 16 e 17 ou é 15 e 16. Acho que é 16 e 17 de setembro. No dia 16, a gente vai ter a Alice Passos, que é uma tremenda cantora, compositora, que está com um disco lindo aí, chamado Milagres, junto com o Breno Ruiz, que é um compositor maravilhoso também, que abriu um show da gente lá no Blue Note em São Paulo. E a Alice já tinha sido convidada, mas ela pegou a Covid quando era para participar de um dos shows da gente e não pôde fazer. Então, ficamos agora com a Alice no primeiro dia. E no segundo dia vai ter o... Pela primeira vez, a gente estava pensando em que vai ter um instrumentista. Vai ter o Malta, Carlinhos Malta, que gravou no disco com a gente, duas faixas, duas ou três, não me lembro, que é um tremendo músico. E ele vai participar no segundo dia com a gente. Legal. Isso aí são as participações especiais no Teatro Rival. Tá certo, Miltinho. E é de novo os 60... comemorando os 60 anos. A gente vai continuar comemorando por aí. Tá certo. Eu vou estar lá, com certeza, para aplaudir vocês. E quero te agradecer muito, Miltinho, pelo teu tempo, pela tua gentileza. Estamos aqui há uma hora conversando já e foi incrível. Muito obrigado. Obrigado a você, Ramon, pela oportunidade.